Eu vou sozinho, meu comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. E onde é que ouviste esses versos, caramba? Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe. Num qualquer comboio, um navio a caminho da França. Vou de coração apertado, mas de alma cheia. Parabéns! Por favor! Meus queridos perigosos! Meus queridos por uma vagina! Eu estou deus para a cama. Eu estou deus! Eu estou deus! Eu estou deus! Por favor, que você não me engano! Já? Eu sou um gol! Porque não fazes puta ideia do que te espera do outro lado, porque não alimenta, mas é que isto não é para fracos, é para fortes. A guerra.